Olá, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Na aula de hoje nós vamos aprender a como baixar objetos, mobiliários, até mesmo projetos aqui do 3D Warehouse para qualquer versão do seu SketchUp. Conforme vai passando o tempo, os arquivos aqui serão baixados para versões mais novas do SketchUp. Então, primeiro você tem que logar aqui na sua conta. E outra coisa, é proibido de se inscrever nesse canal, hein? E aqui você coloca o elemento que você quer baixar. Se você não está encontrando em português, coloque em inglês mesmo. Isso até é uma dúvida de uma colega internauta que quer baixar e converter arquivos aqui do 3D Warehouse para o SketchUp 2017. Mas pode ser para versões anteriores. Eu vou pegar esse daqui, ó. Vou clicar sobre ele. E aqui em Download, clico na setinha, aparecem essas versões do SketchUp. Então, se é uma versão, nesse caso, para esse objeto, inferior a 2019, você vem e clica em Colada File, que é o .dye, colada.dye. O que vai acontecer? Alguns objetos podem não ter este arquivo aqui. Pode acontecer, né? Mas na maioria você vai encontrar esse formato. Então, clica sobre ele. Aí, caso não encontrar esse Colada File, Você utiliza esse método que eu estou mostrando no card aqui em cima. Você verifica que ele vai baixar aqui. Aí vem o nome que foi ocupado esse arquivo, que foi inserido esse arquivo na plataforma. Onde que está esse arquivo? Ele vem zipado. Você vai lá na pasta Downloads. E aqui está o arquivo. O que eu vou fazer com ele? Seleciono o botão direito e vou recortá-lo e vou colocar em uma pasta. Por quê? Porque eu tenho que extrair. Crie uma pasta aí em algum lugar que você vai encontrar depois facilmente com o nome. Eu coloquei Colada para identificar que são os arquivos. É a biblioteca do Colada. E aquele arquivo que eu peguei lá do Download, vou colar ele aqui. O que acontece? Toda vez que você vai extrair o modelo, ele vai vir com este nome, model.die. Não importa se aqui tem um nome, ele vem com o nome model.die. Botão direito, sobre a pasta zipada. Extract here, ou extrair aqui. Perceba, aqui ele fala que tem o mesmo nome. Eu quero repetir, ou quero renomear. Coloca aqui. Clica aqui. Yes. Ou yes para todos. O que aconteceu? Ele renomeou aqui em cima do elemento que eu já havia colocado anteriormente. Como que seria interessante? Você sempre que extrair o arquivo, você renomear ele para você não perder o anterior. Então, você clica aqui agora. Renomear. Aqui, olha. Sofá. Ok? Deixa o ponto da aqui. Beleza? Então, vamos lá agora no sketch. O anterior, que era o da cadeira, eu perdi porque ele renomeou em cima. Então, eu venho aqui agora. Então, é muito cuidado. Toda vez que você extrair, já renomeia aqui de acordo com o imobiliário, o objeto que você baixou. Vou lá no SketchUp 2016. Venho aqui em arquivo, importar. Eu vou lá na pasta. Onde que está essa pasta? No meu caso, está na área de trabalho. Renomeei colada. E aqui, olha. Sofá. Clique sobre ele. Aguardo o momento. E ele vem convertido para o SketchUp nesta versão. Dá um clique. Para ele aparecer. E ele veio aqui. Tornar ele aqui. Muito bem. O que acontece? Quando você converte ele para colada, ele vem com essas linhas. Tem como apagar essas linhas? Como que eu faço? Vou deixar um vídeo aqui em cima mostrando como que apaga as linhas. E depois, como que você aplica uma cor, uma textura. Você pode, dependendo do imobiliário, ir desassociando também para buscar a face que você quiser. Você vai desassociando várias vezes até conseguir alcançar o elemento desejado. Bem? Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Lembrando que é proibido se inscrever nesse canal. Deixo aqui o meu forte abraço. E até breve.